E aí pessoal boa tarde boa tarde a você que faz parte da família do canal Gold pot e boa tarde a você que porventura está chegando agora em nosso canal seja muito bem-vindo meu nome é Flávio eu sou o senhor Gold pot e é um prazer ter você aqui comigo galerinha vídeo de hoje senhor Gold pot vai trazer aí vídeo sobre a de Apex Power site que vai ser lançado amanhã que já está um sucesso total vou trazer para vocês como se cadastrar vou explicar para vocês a dashboard do site Ok então fica no vídeo mas antes de mais nada vou fazer um pedido para você na descrição desse vídeo tem o link do nosso grupo de WhatsApp WhatsApp oficial do canal Gold pot você vai clicar no link desse grupo e vai vir fazer parte da nossa família isso mesmo eu criei um novo grupo esse grupo os outros grupos encheram eu criei um novo grupo para receber você e para dar suporte de você ali você recebe suporte de todos os sites e de todos os vídeos que eu gravo aqui no canal qualquer dúvida que você tiver você pode falar diretamente comigo não é legal isso não é bacana inclusive sobre o site que eu vou trazer hoje de Apex Power já tem mais de 400 inscritos galerinha sucesso total e o site só vai ser lançado no amanhã não fique de fora dessa oportunidade é uma mega oportunidade que o senhor Gold pode tá trazendo para vocês vou mostrar tudo vou mostrar quanto já tem de depósito da nossa equipe que já passa dos mil dólares de depósito site está uma explosão total muita gente entendendo que é uma grande oportunidade para ganhar dinheiro em 2023 e você não pode ficar de fora para você se cadastrar na página de Apex Power você vai clicar no link de cadastro você vai vir para essa tela aqui ó galerinha para essa tela ok você vai selecionar o seu país eu sei o canal o spot é um canal internacional está presente em todo mundo né então você vai clicar aqui em select call olha aí selecionar país e vai escolher aqui de qual país você vem o nosso caso é Brasil ok clicando em Brasil ele já vai selecionar clicar aqui ó o código diário da telefonia brasileira coloca em galerinha um número de telefone aí celular da qual você que será verdadeiro da qual você tenha posse ok porque você vai precisar desse número caso que você precisa de suporte então digamos que a gente coloque aqui 1166998877 um número fixito e clique em próximo olha aí você vai colocar aqui o seu nome completo ok o Flávio Nerei Nerei então vamos lá posição do binário olha aqui posição aonde eu vou ficar com essa conta left e o e-mail galera tem que ser um e-mail verdadeiro porque ao preencher o e-mail e clicar em próximo as informações de login serão enviadas para o seu e-mail ok então clicou em próximo ok você vai estar cadastrado vai abrir uma telinha aqui com seu número de de dêem sua senha mas será direcionado para o seu e-mail real os suas informações de login ok nenhuma dúvida é simplesinho fazer o cadastro não é verdade feito isso pronto você já vai estar aqui cadastrado na da pex power seu gol de pote já está aqui ó com depósito de 200 dólares isso mesmo galerinha no grupo eu já fiz lá um shorts explicando para galerinha como ativa seu pacote então se você tiver dúvida vem com o seu gol de pote entra no grupo eu vou disponibilizar para vocês tudo para tirar todas as suas dúvidas ok então aqui senhor gol de pote com depósito de 200 dólares olha aqui galerinha quantas pessoas cadastradas já aqui ó e olha aí galerinha 491 pessoas cadastradas na nossa equipe com com depósito já ultrapassando 1.100 doses galerinha mais de 1.100 dólares de investimento dessas pessoas que a 1.176 dólares dessas pessoas né nossos inscritos pessoal da nossa rede que entende que esse site vai mudar a vida de muita gente pode mudar a vida de muita gente em 2023 rendimento um e meio por cento ao dia teto de ganhos 300 por cento site vai pagar para você até atingir 300 por cento de rentabilidade dentro da dashboard principal você tem aqui algumas funcionalidades deixe seu gol pode abrir aqui ó dashboard perfil onde você vai salvar suas informações pessoais seguidores aqui ó é o pessoal da da sua rede transações é depósitos e bônus tudo aqui dentro o work o alete retorno alete cripto alete é energia alete aqui cada tipo de ganho dentro do site uma carteira específica o que galerinha dúvidas é só entrar no grupo com a gente que o gol de pote tira todinha sua todinha sua dúvida o que é o que galerinha é ganhos reporte olha aí ó tudo aqui ó rendimento ganhos de indicação direta ganhos da árvore binária ganha dos roi beneficente que binário galerinha é muito top ok dos benefícios dos bônus tudo aqui especificadinho depósito vai clicar em depósito além depositar fundos aqui ó é onde nós fazemos o depósito ok clicou vai lá gera uma carteirinha para você escolher e fazer o seu depósito olha aí tipos de depósito bitcoin o sdt trc20 perfect money bnb solana tron etéreo doge ripo litecoin galerinha muita opção para fazer depósito eu sempre prefiro o sdt tether vocês sabem disso coloca um monte que a quantidade olha tem até os 200 que foi salvo aqui foi o que eu depositei aqui e clique em depositar ok isso aqui já nenhum problema então tá aqui ó depois do senhor gol de pote foi feio dia 27 de março 10 e 30 da manhã valor 200 dólares galerinha tudo isso para deixar você mais tranquilo eu faço sempre tudo antes né faço tudo antes para deixar você sempre mais tranquilo aí ó rendimentos do meu 200 dólares está funcionando perfeitamente olha aqui galerinha retorno alete 3 dólar retorno alete 3 dólar aqui ó tá no histórico tá funcionando maravilhosamente bem e aqui embaixo ainda nós temos um gráfico bitcoin e das criptomoedas aqui das valorizações olha aqui top né então galerinha vídeo de hoje era esse como se cadastrar e explicação aqui ainda tem umas duas atualizações vinha só também aqui ó 56 atualizações agora de última hora então tá aqui ó cadastro 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 galera é um cadastro da outra máquina de cadastro não para o morredor não para vamos morrer dinheiro vamos fazer dinheiro fazer riqueza link de cadastro na descrição do vídeo vem com seu gol de pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida como lá riqueza e ser feliz galera vinguem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal